Rio de Janeiro, sexta-feira, 5 de dezembro, sete da manhã, galera aqui no Aeroporto Internacional do Galeão, partindo para Fortaleiro. Eu não sei dançar, mas danço mesmo assim, danço pra rir de mim, faço um bar comigo, tomo um copo d'água pra me refrescar, de ponte límpida, miraculosa e mágica. Já tá quase aí, não fazer questão é que vai conseguir. Sejam bem-vindos a Fortaleza. São 13 horas e 32 minutos, hora local. Ah, moleque! Moleque doido, mano! Cruzaram pra galáxia. Ele já tá quase aí, sereno, confiante, cheio de si. Ele te basta a noite de receber. Oh! Música E a lua e o sol no mesmo céu O vento me abraçou E a lua e o sol no mesmo céu Obrigado, Matheus Obrigado a todo mundo Obrigado a todos Vamos lá no programa da hora Na TV União Só que estamos atrasados O filme da Brita Puga A Brita Puga A TV União Travando o programa aqui Vamos conversar aqui com os integrantes Tem o Danilo, o Rodrigo, o Vitor e o Nicolas Boa tarde Beleza A última vez que a gente esteve aqui em Fortaleza Faz já dois anos Foi no Serra Music Então a gente tá assim Ávido né, pra fazer um shows Acabamos de lançar um disco novo também Tem três semanas Fortaleza Smell like a blue dog inside the van Oh yeah This ain't no funky Reggae party SoFizz Vem pra Fortaleza não Fica no Rio Fica no Rio Fica lá Fica na Vasco Tcha Tcha Tch Gottes Eu sou o money Frederick Eu quero te ajudar Shrek Shrek Anzheimer Comunista No fã eu era como o vento e podia voar Voei pra ver as maravilhas de cada lugar Dancei com os índios, mergulhei entre os corais Troquei ideia com coroa que era demais De dreadlocks e confetes bailando no ar E três amigas se abraçavam de se transbordar Agradecido, aplaude o pôr do sol Por onde poderia ser o povo como um farol Me sinto em casa em qualquer lugar Mas eu turista em todos Ou viajante em qualquer lugar Sou uma parte do todo Agradecido, aplaude o pôr do sol 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 Todo ano tem que ter pafã em Fortaleza, meu Fala sério, né? Com certeza Vai me pôr no equipe, com certeza Depois do show amanhecendo Bela amanhecendo Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa